Olá, Gretado, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo muito melhor Sempre bugando, mas, oxi, esse menino tá sempre bugando Tô ficando com raiva já, meu Deus Voltando Olá, Gretado, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo muito legal E hoje, gente, eu estou aqui junto com a minha irmã Olá, pessoas, como é que vocês estão? E tem um Dream na nossa frente, né? Tudo bem Então, gente, hoje a gente tá aqui pra gravar Sky Wars Quem não viu a partilha tá aí no nosso canal Que a Elente não ganhou nenhuma, né? A nossa sorte é ótima É, mas vai tentar ganhar aqui, gente Então já, deixa lá, se inscreve no canal e bora lá Então, gente, bora lá Porque eu não jogo, porque o Arthur me convida, só que eu não quero jogar A menina não quer treinar, gente É, ou eu vou treinar só quando a gente vai gravar É Tá, vou começar 1, 2, 1 e vai Caímos Tem um negócio de subir de diamante O quê? Um negócio Um negócio aqui de diamante É uma bota Não, eu quero subir Não, eu tô aqui já, pode sair Eu quero Ai, gente, o Arthur fica roubando tudo Não é meu, isso daqui Não é teu não É Não, eu fico jogando as coisas pra mim pra mim Na partilha Ô, bonito Mas agora eu vou te seguir Porque tu fica jogando, atacando as coisas no chão Não, eu então não vou mais atacar Tá, aqui mesmo Gente, olha que raiva Eu parei de jogar com o Arthur Foi por causa disso Porque ele fica roubando os baú tudinho Ele me deixa na área pra mim Só que ele me dá as coisas ruins Eu vou lá no meio Eu não tô nem aí se eu morrer Porque o Arthur fica roubando minhas coisas Olha, olha, olha É bom, tô andar junto comigo Não E eu não tenho minha espada Uma espada de diamante Aqui tem uma de ferro de espada Então, Maia, eu taquei no chão Onde? No chão Que chão? No chão! Onde? Pega do baú aí Tá, eu construí uma ponte que eu não vou ser igual a ela Ok Eu me taquei Eu me taquei Nossa Não pode Não, sai Eu sou muito inteligente Gente, agora eu tô sozinha Espero que o povo não esteja tão pronto Eu sou muito inteligente E olha que eu tô no dia 2 Toda hora eu vou ter que ficar enfrentando 2 Ah, é Arthur Eu taquei uma porta O capacete E uma espada de diamante no vó Então eu sou muito inteligente Sabe? Eu sigo para ser inteligente Tá, enquanto isso o Arthur tá bem ali Ai, eu tô aqui foi um pão Tem muita gente no meio E tem um menino não muito perto Mas é o que tá mais perto de ti Tem um menino não muito perto Mas é o que tá mais perto de ti É, assim que se explica Tem muita gente em uma ilhazinha lá Que estão tentando atacar Eu nem tô com medo Eu tô pegando a diferença Um beijinho aqui que tá quase fugindo Ah, fugiu E tá caindo o bode Morreu? Morreu? Então quase Morreu? Não! Não! Morreu? Não! Eu não consigo passar por as pedras Sai de perto de mim Ou seu ar que flecha falsificado Eu tenho que correr Gente, que eu preciso Estar com a vida cheia Tá, me largaram Espero bem Tá, eu vou por aqui Gente, que eu não quero morrer E tem umas pessoas ali Que eu não quero morrer com elas E gente, eu tô sozinha Eu tô sem ninguém Morreu? Morri Sai, tá boiado Meu mapa favorito Sim O mapa Rainbow É o único mapa bonito Desculpa Mas é o único mapa bonito aqui É o único que vai subir ali na árvore Eu vou E tu não vem roubar tudo no baú Porque eu fico rápido Foi por isso que eu falei De jogar com Arthur Você tá roubando o baú tudinho É, quando eu vou ver Tá tudo vazio Tá tudo vazio É, mas é culpa minha Se eu me acostumei O povo Quando eu não comece a partida Eu já tenho mais nada Porque o povo pega É igual a que tem Normalmente É o alininho Eu acho que vai sobrar flecha Viu? Acho que se tu quiser aqui Flecha Tem muita aqui Eu tô botando Tá Não Não Alin, tomara que 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 tem a calça Eu não quero mais Ah Tem uma pessoa aqui E eu não quero Tem uma pessoa aí Eu quero uma bota Cuidado, Alin Tem uma pessoa aqui Ai, que isso? Tem alguém batendo Vem aqui, Alin É flecha Ai, que sujo Meu Deus Eu ia cair Ai, sou Deixa-me Eu tenho flecha Eu não Eu tenho Ai, você caiu não Eu vou morrer Eu morri de flecha É sério que tu morreu de flecha? Ô moço Você não vai conseguir Ou mais uma Mais uma Assim Baura Esqueça o que eu disse Na última partida Claro Que eu disse que ia demorar Mas minha demora Não demora O cara O cara do nada Chegou ali Eu, gente Dá pra acreditar Que eu morri de flecha O Arthur morri O Arthur Eu, pelo menos Eu morri assim De espaço Mas o Arthur O Arthur Morreu Meu Deus Eu, não Eu quero esse balão Ai, não Ela pegou minha esplada Pega isso aqui Pega isso aqui Pega essa comida Sai de perto Pega essa flecha Pega isso aqui Pega essa picareça O que tu fez? É sério que tu tacou Do voz Não É que o jogo Deixou Tipo um buraquinho Ali E eu morri nele Mas que jogo é esse? Que deixou muito De buraco Pro mapa Foi bem aqui Ó Foi bem aqui Tá Eu vou tentar Eu vou tentar Só tentar Opa E o pior Que quando você morre Você não droga Não Fica pegando tudo Ai ele morre Só quando você morrer É tipo naturalmente Ela vai morrer Ai Eu vou mesmo Volta A pessoa tem todos os lados certos Ela vai pelo lado errado Não é claro Tu tá na hora É então Eu não sei nem construir Um aconte Para ter uma ideia O povo vai te tocar A flecha Ai gente Ué Eu te falo É assim que eu construo Mais uma Agora Agora o senhor Tá com confiança No coração Vou lá pra baixo Entendei Não me segue Ai eu vou pegar Os dois baús de cima Dão o baú pra casa Né Lá pra baixo E tu não pega Meu baú de cima Tá bom Eu vou Eu amei É meus baús de cima Entendi Gente O meu sonho é ver tudo Que eu quero de uma vez Só em um baú Pois é Não mas tem Os Mas parte Aê Tô muito forte já Que eu Que sempre vou tomar coisa Principalmente calça Vocês vão mudar calça Eu não Pra mim falta Capacete Que é o único Que eu quero Tá embaixo Já vou construir A ponte aqui Eu só ganhei Um peitoral Fazer o que? Ui 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 A gente Essas ponte Não são nada civilizadas A mesma Mas dá pra passar Eu vou logo ali No meio Que não tem quase ninguém Ai moço Moço Eu vou Bem ali Por ali Deixa eu matar ele Eu tenho uma espada De diamante Eu não uso Por que não Sabe Até esse moço Morre homem Ai não Não É Agora ele é muito bom No PVP É Cuidado Eu tô correndo Vai pulando Que tu vai mais Ah Ah Não O moço estranho Tá me perseguindo E ele vai nos matar Cai Ela Eu tô fodeada De ser E não Ah Socorro Eu vou morrer Ah 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 Eu tô fugindo Eu tô fugindo Eu também Não Esse é o Arthur jogando Tá Onde? Eu tô seca de gente E agora Eu tô perdida Porque A minha mãe tá cheia de gente Eu fico seca Cadê o filho da Ellen Cadê tu? Eu tô lá no meio No meio assim Porque tem muita gente brigando ali Vai pra uma base Eu não consigo Vai pra uma base Tu não tem comida não? Não Calma Eu vou começar a marcar bem aqui Eu vou agachar bem aqui Pra ninguém ver meu nome Cuidado Eu tô com fome ainda Mas que menina faminta Se alguém me agachar aqui É porque é muito inteligente E o Danada Eu achei que alguém ia estar com ela Né? Eu tô com fome Eu tô com fome Eu tô com fome Ela tem pensada que quase fudimos E eu tô aqui Nem com fé Ai, ai Eu sou Cuidado Não Que deu Para Tá, gente Então, gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E compartilhe com seus amigos Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente Tchau Tchau